A gente filmou no celular, mas tá tudo certo. Espera, pode ser na mesa. Saiu. Só começa 11 e meia, meu povo, você sabe, né? A gente tem que enfiar a mão por dentro aqui, tem que fazer assim, ó. Tipo tirar com a calcinha do cu. É um show. Eu não tô nervoso. Eu não tô nervosa. Se eu vi, que iria me julgantir Eu vou dar um momento agora Procurador Não se puder, não se puder Não se puder, buscar, vencer Mitagoria, mitagoria Por que?